O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, corrigiu uma informação que ele mesmo havia divulgado ontem. O prefeito agora negou que nove pessoas tenham morrido na UTI de um hospital da cidade que havia sido inundado. De acordo com a atualização feita pelo próprio prefeito Jairo, 13 pacientes estavam na unidade e dois deles acabaram morrendo enquanto eram transferidos para outro local. Só uma correção de informação a respeito daquilo que havia dito o prefeito de Canoas. Ele mesmo se corrigiu e agora atualiza esta informação. Fato é, Ricardo Rouss, algumas pessoas estão morrendo até mesmo no hospital nessa transferência. Porque imagine só ali em cima da hora você ter que achar um jeito de tirar a pessoa de dentro do hospital que está sendo inundado. A pessoa já está na UTI e está a água subindo, subindo ali de um acamado. Pessoa cheia de equipamentos médicos, hospitalares tendo que ser transferida. É uma situação assim das mais tristes, mais angustiantes. Imagina para a família dessas pessoas. É uma situação das mais tristes que eu já vi aqui nessa cobertura de tragédias climáticas. Tantas cidades debaixo d'água. Ricardo Rouss. É Nelson, realmente é uma tragédia generalizada. Há pouco nós vimos antes dessa informação, da correção dessa informação do prefeito de Canoas, que reduziu o número de mortos, ainda bem menos pessoas, morrendo realmente uma situação difícil. A pessoa já está na UTI e aí com as pressas, com a chuva aumentando o nível, vai ser realmente trágico. Foi e está sendo muito trágico a todo o povo. Mas são muitas frentes. Há poucos instantes a gente viu uma vereadora falar sobre a questão dos animais também. Que é uma questão que na urgência, na emergência, a defesa civil pega as pessoas, pega as crianças, pega os idosos e os animais vão ficando para o final da lista. Então realmente há necessidade da organização de que alguém comece a olhar para isso e comece a fazer esse trabalho de resgate e de abrigo. No meio de tantas frentes importantes e urgentes ao mesmo tempo, nós precisamos de pessoas que se solidarizem com todas essas frentes. Imagina pessoas também com deficiência, pessoas mais idosas com dificuldade de mobilidade. É difícil até imaginar a dificuldade e toda essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Por isso é importante a gente sempre reforçar que quem puder, quem estiver nos acompanhando aí em todo o Brasil e puder fazer sua doação de qualquer valor para o Estado, doação oficial, isso também é importante porque no meio dessa tragédia, Coba, o que a gente vê também acontecendo são aproveitadores querendo dar golpe nas pessoas. Então aparece um monte de pics falsos de instituição que não tem credibilidade, enfim, querendo tirar dinheiro no meio de uma tragédia. Então daí é importante você que quer se solidarizar com isso, assim como a Jovem Pan está fazendo e apresentando aí o pics oficial do governo do Rio Grande do Sul, no Instagram do governador ele também coloca muitas vezes fontes que sejam realmente confiáveis para você fazer sua doação, chegar de fato àquelas pessoas que estão precisando. E mais uma vez, pessoal, acho que a gente tem que discutir planejamento aprofundadamente, porque o Wilson estava falando, reforçando essa questão das chuvas que virão. E o Wilson, eu também acho que com a tecnologia que nós temos hoje, com a realidade que nós temos hoje, essas chuvas também eram previsíveis. Porque nós já sabemos que veio, tem uma frente fria estacionada em cima do Rio Grande do Sul, bem na região, inclusive, que foi muito afetada do Rio Taquari, região do Vale do Taquari. A gente sabe que tem uma frente quente aqui na nossa cidade, inclusive hoje em São Paulo está extremamente quente. Há uma frente de ar quente aqui, que impede, inclusive, essa frente fria de avançar aqui para o sul. E veio uma frente chuvosa, uma frente que veio do Amazonas para lá. Então, é um conjunto de fatores que era também imprevisível, na minha opinião, com toda a tecnologia que a gente tem. Talvez seja difícil o volume e tudo mais, mas eu acho que a gente tem no Brasil, que não é um país onde a gente está acostumado com grandes catástrofes climáticas, mas está fazendo parte do nosso dia a dia. Cada ano, em alguma região do Brasil, vem acontecendo uma grande catástrofe, e a gente precisa se planejar. Se nós não tivermos esse planejamento, é possível que em outras oportunidades, ao longo do ano, a gente vai sofrer do ano, de outros anos que virão. Acho que nós precisamos mudar um pouco a nossa forma de pensar, tendo toda essa mudança climática que o mundo está passando. Aqui no Brasil, a gente precisa realmente organizar toda essa lógica de política pública para pensar no que pode acontecer, que a defesa civil crie novos protocolos, etc. Rafael Macris, só nesses poucos minutos de Itanaoda, nesse domingo, a gente já falou sobre tantas frentes em que o poder público vai ser demandado. Você mesmo falou da situação da Sabesp, da questão dos técnicos para ajudar no abastecimento de água. A vereadora falou da questão da iluminação, ou seja, uma questão de estrutura. Agora a gente vê a notícia sobre a questão da saúde. Certamente a gente vai ter também uma necessidade, uma atuação do poder público em relação à moradia diante de pessoas que certamente não conseguirão voltar para suas casas, as casas que foram destruídas por essa inundação ou por esse deslizamento. Enfim, moradia, saúde, educação, porque as crianças também estão fora da escola nesse momento. Trabalho, porque muitas empresas também foram afetadas. Como é que o cara vai conseguir manter ali a frente de trabalho? É assim, um problema complexo que envolve todas as áreas do poder público, praticamente. o Rafa Macris. Exatamente, Nelson. E é momento de pensarmos aí juntos em todas as alternativas possíveis para ajudar o pessoal de lá. Seja com essa questão de suprimentos, seja com a questão de pessoas técnicas de cada área que vão ser deslocadas para a região para ajudar conforme for possível. E o principal de tudo é a questão de recursos financeiros. A gente sabe que o Estado já tem os seus recursos financeiros, mas com uma tragédia que assolou a região como essa, a gente sabe que a demanda vai ser muito maior. E aí a importância também da gente aqui, como canal de jornalismo independente, a Jovem Pan, é esclarecer algumas coisas que estão sendo discutidas e colocadas adiante, que é um completo absurdo. Eu cheguei a ver, por diversas vezes, pessoas falando para pararem de doar via PIX oficial do governo, porque esse dinheiro estava sendo taxado com impostos lá por parte do governo do Rio Grande do Sul. O que é um completo absurdo. É um completo absurdo. É pessoas se aproveitando de uma situação desastrosa, de uma tragédia, para querer fazer brincadeiras e espalhar mentiras e fake news por aí, para atrapalhar o trabalho que está sendo feito lá pelo governador Eduardo Leite, pelas prefeituras, por todos os outros governadores, pelo presidente do Brasil, enfim, de todos. É nosso papel aqui falar para vocês que estão nos acompanhando. Pessoal, façam as suas doações. Não existe nenhuma história de que você vai doar 10 reais, 20 reais para lá e uma parte desse dinheiro que você está doando vai parar no meio do caminho para ser comido por impostos. Isso não tem nada a ver. E uma outra coisa importante também, como a que eu acho que a gente tem que discutir a respeito, é a questão das emendas parlamentares hoje lá em Brasília. A gente sabe que tem um volume muito grande de emendas parlamentares sendo distribuídas para os deputados, e que a gente tem que fazer com que esse recurso seja destinado agora de pronto para o Rio Grande do Sul. Sem as travas que a gente sabe, sem as demoras que a gente sabe que infelizmente acontecem no poder público, mas deputados do Rio Grande do Sul, vamos atuar no sentido de focar os investimentos, focar a destinação desses recursos para ajudar nesse momento, nessa tragédia. É um volume muito grande de dinheiro que pode ser utilizado para ajudar a melhorar, de certa forma, o quanto antes a condição de vida dessas pessoas. Diego Tavares. Coban, o Wilson falou uma coisa que me chamou muita atenção aqui, que é a questão do planejamento para a semana que vem. E o Wilson, eu acho que é tão importante quanto o planejamento da semana que vem, que tem que ser feito de fato, é o planejamento do ano que vem. Porque a gente acompanha esse tipo de desastre natural acontecendo, principalmente no Rio Grande do Sul, já há muito tempo. O Ricardo Rouss disse aqui, né Ricardo, que o Brasil não está acostumado com grandes desastres naturais. Não estamos acostumados com terremoto, com furacão. Mas essas enchentes têm um documento, salvo engano, de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que mostrou que de 91 até 2020, o Brasil teve mais de 63 mil ocorrências como essa. É um número muito grande. E praticamente nesse mapeamento, todos os municípios do Brasil estavam incluídos. Praticamente todo o município do Brasil, você que está nos assistindo pode testemunhar isso, já passou por um alagamento, por uma enchente. Às vezes não, com a vultuosidade de danos que nós estamos acompanhando, infelizmente, no Rio Grande do Sul, com a perda de vidas, enfim, com a perda patrimonial. Mas praticamente todos os lugares no Brasil têm esse problema com a cheia de rios ou com o excesso de chuvas. Então eu acho que nós já temos que ter parte da nossa máquina pública nesse momento destinada de fato à prevenção do futuro, para que isso não ocorra mais. Porque é triste para todos. É triste para quem está sofrendo isso, claro, muito mais triste para quem está sofrendo. Mas até para nós que estamos aqui noticiando, tendo que dar a opinião a respeito desses fatos, nós ficamos emocionados, chocados muitas vezes com as imagens que estão passando aqui ao lado da tela. Então o planejamento, sem dúvida nenhuma, é o ponto fundamental e é o que tem que daqui para frente nortear a atuação dos nossos gestores públicos.